Jardim Brasília, cidade de Águas Lindas de Gogás, área central do município que fica na região do entorno do Distrito Federal. Tudo aconteceu na noite desta última segunda-feira, dia 3 de setembro. Era por volta de umas 11 horas da noite, mas só que essa história começou bem antes. Dentro da sala de aula, aqui no interior da escola, teria começado uma pequena discussão entre uma garota e um garoto. Ainda não se sabe a real motivação para essa pequena discussão. Mas o que se sabe, segundo informações de testemunhas repassadas à Polícia Civil, que segue investigando esse caso ainda misterioso, é que a garota que se sentiu-se provocada pelo jovem, ela acabou chamando o namorado para vir até a porta dessa escola, que é a Escola Estadual Maria do Carmo Lima. Aqui, após o término da aula, era noite, 11 horas, os dois saíram por esse portão. Tanto a garota envolvida nessa discussão, bem como também o garoto. Mas só que do lado de fora, aqui bem próximo a essa calçada, estava o autor dentro de um carro. Imediatamente, esse autor, que é o namorado da garota, ele teria saído do veículo armado com revólver. Aqui na calçada, ele veio tirar satisfação com o jovem que teria discutido com a namorada dele dentro da sala de aula. Nessa história de tirar satisfação, ele imediatamente, junto com o garoto, eles começaram uma pequena discussão. Discussão verbal, mas que depois de muita conversa, tanto da parte do namorado, da garota, bem como também do jovem, terminou-se de forma trágica. Esse rapaz, ele acabou sacando de uma arma de fogo, um revólver, e efetuando alguns disparos na direção do jovem. Segundo a polícia militar, que foi a primeira a chegar até o local, cerca de cinco disparos. O jovem caiu no chão, imediatamente, alvo, vítima dessa tentativa de homicídio. Rapidamente, as forças de resgate chegaram até o local. Prestaram os primeiros socorros à vítima, levando-a rapidamente até o Hospital Municipal Bom Jesus, aqui de Águas Lindas de Goiás. Mas como o estado de saúde do jovem era considerado delicado nesta última noite de segunda-feira, ele foi transferido para o Hospital Regional da cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo informações, segue internado em estado grave. Fugiu do local quando a polícia militar chegou, colheu informações preliminares com as testemunhas, inclusive essa aluna que discutiu com o aluno no interior da escola, que discutiu com o seu colega, também já não estava mais. As investigações agora estão a cargo da Polícia Civil.